Não quero perder esse carro aqui não, esse carro aqui ele é muito bom, ele é muito rápido também Olha, ai, ai, nossa, caí no Rio Olá galera, a gente foi no ar e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal E aí, como é que vocês estão, tudo certo? Espero que todos estejam bem e estamos continuando a jornada Rio de Janeiro Episódio 17, eu ainda lembro, pós-construção gigantesca da base Que não vou nem mostrar pra não dar spoiler, se você não viu, confere lá E já estamos quase batendo um K de like, pra quem não sabe o que estava rolando Eu falei que assim que batesse mil likes, hum, pera, deixa eu matar esse vídeo aqui, morreu Assim que batesse mil likes, eu ia concluir a base, ia terminar ela, que falta um pedacinho pra terminar lá A gente já tá com quase, pelo menos no momento que eu tô gravando esse vídeo aqui, a gente tá com quase 900 likes Bem pertinho pra um K, então se você não viu, passa lá, não esquece de deixar a curtida A hashtag nossa de cada dia E como ainda não bateu um K, né, vamos adiantando outras coisas aqui enquanto isso pra gente não perder tempo Eu preciso de alimento, meu combustível tá acabando no bosta da boveira E eu quero ver se eu consigo achar a máscara de gás nesse episódio aqui Porque, né Ah, pra gente não perder tempo, eu já fiz a limpa aqui, mas eu tenho umas mordidinhas nervosas, cara Tô dando muito vacilo, tem que tomar cuidado, deixa eu pegar isso aqui que é muito importante Deixa eu ver se tem algum item bom pra nós aqui Caixa de munição pro Léo, que não está com a gente, eu acabei de ver isso Quarentena não entra, eita, tô dentro Opa, mais munição, barrel Quando eu vejo isso aqui escrito, só me vem uma coisa na cabeça Isso é pequeno Nossa, que bizarro Minha fome, eu jurava que tava tipo uns 40% e agora tá em 20% Eu não sei se eu que viajei ou se ela que desceu rápido demais Eu peguei uma corda ali, vou fazer fertilizante e comer alguma coisa Sorte que eu tô com minha plantação aqui no carro, né Olha isso aqui, coisa mais linda Na real, eu vou deixar essa corda a corda Tô com muito tomate aqui, eu precisava liberar espaço de qualquer jeito mesmo Deixa eu ver, 19, 46 39, 61 59, 76 78, 90 Ao 90 já não sai mais, ó, fica vendo Ah, saiu, só pra fazer eu passar vergonha Vagabundo, vambora Incidente, incidente Arruma, 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 arruma tudo Tapinha aqui Assim não dá pra entregar gás Vambora Chegou o Zeniteroi Eu quero ver se consigo pegar combustível aqui Deixa eu só dar uma olhada 38%, vou colocar ali em cima Aqui tá de boa Tentar pegar o máximo de combustível que eu conseguir E vou matar os bichos, né Modo ninja pra ganhar uma experiência extra Vamos lá Tá, parei aqui Aconteceu um dilema muito nervosamente nervoso Não, pera Deixa eu pegar isso aqui Tá, chegamos aqui O que que rola? É, o meu silenciador Ele, o Ranger Supressor Ele tá estragado E tem dois zumbis de fogo Que eu não posso matar na mãozinha ali Então eu tava pegando uns Scrab Metal Pra gente não perder tempo Tem como eu arrumar ele Quer ver, ó Aqui a opção Um, dum, 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 dum Três, já era, fechou Consigo colocar ele de volta Temos munição Caraca, é muito bom isso aqui Um tiro lá Um tiro lá E ninguém viu nada Ninguém virou de fogo não, né Aí tem um galão de gasolina dando bobeira Aqui, já tem o chemical da vida pra gente Nossa Vou levar isso aqui Eu não lembro Isso aqui Acho que é pra destrancar o veículo Mais chemical Caraca, velho Não é nem querer pedir muito assim Mas é achar-se um outro galão de gasolina Seria muito legal, viu Mas não tem Tem um monte de flare aqui, ó Eu vi vocês falando pra mim pegar Eu acho que eu vi um único comentário Falando pra mim pegar flare Pra fazer tocha Eu não sei se o pessoal tá ligadão Nisso daí, ó Mas mostrar aqui pra vocês Flare Dá pra fazer essas tochas aqui com flare Dá pra fazer Camas coloridas com flare Aqui, ó Outras camas coloridas Cama de praia Cama normal Dá pra fazer Nossa, velho A gente vai sofazinho Dá pra fazer uma casa mó bonitinha Guarda só Oxe, esse daqui Eu não lembro, não Vou levar pra fazer Nossa, vou catar todos os flare que tiver aqui Tem um monte Olha, tem uma roda Tem um blowtort Vou pegar a roda E vou pegar o blowtort Antes de sobrar do que faltar, né O que que é isso aqui? Vou levar lanterna também Não pode Mas eu sei que eu tô com muita munição zoadaça aqui Aqui, munição, munição A gente janta tudo E a gente joga fora que tiver, sei lá Desgastada Dando bobeira Com pouca munição no meio do caminho Tipo essa E como o episódio passado foi o episódio de gastar a motosserra, né Vou salvar a coitada É o mínimo que eu posso fazer Deu um salvejo ali na chave de boca E... Arrumada Com sucesso 100% Cadê ela aqui, ó 100% Oi, zumbi Coisinha linda Mais fofa, né Só serve pra me matar Matar esse cachorro daqui de uma vez Morreu O cachorrinho morreu Uh, bateria Eu não lembro que veículo que era que eu fui pegar E não tinha bateria Vou levar pra ele Morre, zumbi 0% Vamos ver Aí foi pra 40% E 60% A parte triste da história Eu vou ter que ir lá esvaziar o galão E voltar aqui Meu Deus do céu Vamos ver se a gente tá de boa Não vou roubar nada daqui Não vou pegar nada emprestado hoje Vamos lá A gente volta num pulo Ah, vou te caminhando Tô com preguiça Abusado eu, né Nem tanto Agora eu consigo meio que proteger ele um pouco Que... God Pode vir, seus bobo alegre Eu mato É só tu Mas ninguém... Opa Ah, me mordeu, velho Que triste Tem ninguém atacando aqui não, né É só fazer uma guarda rápida Vamos ver 100 0% 40 0% Essas bombas Elas não estão enchendo de volta Eu sei que tinha um esquema Que elas se enchiam Mas eu não lembro mais como é que era Qualquer coisa tem mais esse negócio de combustível Aqui do lado Dois reservatórios Tem os... As bases militares da vida Também cheio de combustível Mas... Não podemos dar bobeira em relação a isso, né O objetivo de eu ter pegado O galhão de gasolina Que tá aqui comigo Que eu vou até aproveitar o momento E vou abastecer ele É pra fazer uma coisinha aqui Pera aí Chegada aqui Nossa, só 20% Que triste Mostrará pra vocês Eu quero fazer isso daqui, ó Pump Jack Eu preciso de 2 galões de gasolina Aqui é um lugar que eu sei que não vai mais spawnar Moss Eu acho que... Não lembro se é São Gonçalo ou Magia Mas eu acho que é São Gonçalo Tem chance da gente conseguir Então, bora lá Fui pro lado errado É pra lá Tô perdido Vambora Calma aí que eu acho que eu vi uma coisa muito grave aqui no meio Volta Vou salvar Morreu Mas ninguém Nossa, voltaram Ah, velho do céu O que eu não faço pra salvar um carro? Ih, tá sem roda Eu não vi Solta o carrinho Solta o carrinho Tira da boca Nossa, tão de colete Morre Ah, velho do céu Sorte que eu roubei uma roda ali atrás Deixa eu colocar ela aqui Perfeito Que isso Ai, muita gente fala Gente, faz uma base na sua base móvel Que dê pra colocar carro em cima Não dá, pequeno gafanhoto Carros Explodem se ficar ali em cima Eu já fiz isso em vídeos passados Que eu não vou falar pra você procurar Que tem uns 3 mil vídeos no canal Mas eu já testei Já coloquei, acho que helicóptero Já coloquei carro Já tentei um monte de coisa Um dia na diversão eu trouxe pra vocês verem Mas é triste, viu? Explode Não é nem coração e nem na maior felicidade É triste mesmo Acontece, eu vejo várias pessoas falando pra mim fazer várias coisas diferentes Que eu já fiz e sei que dá ruim É que não dá pra responder todo mundo sempre Ou às vezes eu indico vídeo Mas as pessoas são tão preguiçosas Que elas nem vão lá e procuram o vídeo Elas querem que eu faça E eu já falei Vê tal vídeo Conhecendo fazer tal coisa Aí a pessoa vai lá no outro vídeo E comenta Como é que faz tal coisa? Tipo, a mesma pessoa Perguntando a mesma coisa Nem dá vontade de fazer isso não Que horror Vamos voltar a recuperar nosso carro Mas deixem de ser preguiçoso Fica a dica pra vida de vocês Não é pra todo mundo São alguns casos especiais Grandes casos especiais Eu não creio que vai ter um outro carro aqui pra me salvar Você tá de zoeira com a minha cara Que tem um carrinho preto Uma bonitinha aqui Ah, velho Você vai fazer isso comigo, jogo Pelo amor de Deus Ai, esse carro é bom Gente, esse carro é muito bom Ele é um dos carros mais rápidos do jogo Eu não posso deixar ele aqui Sai de cima que o carro é meu Tira os olhos Esse carro é meu, gente Esse carro é meu Ai, meu Deus do céu Eu tô com medo de ter algum zumbi atacando meu caminhão O que é que tu tem? Não tem, né? Um agente dentro dele Esse carro aqui é muito rápido É muito bom ele Ah, aparentemente tá tudo aqui Vou salvar esse carro Vou passar no posto de gasolina Abasteço ele E a gente vai Na verdade, eu vou abastecer Oxe Cadê o bicho? Cadê o bicho? Onde é que tu tava, bicho? Que eu não vi? Batei em terceira pessoa É horrível Caraca, me trouxe uma cola Muito obrigado Um refrigerantezinho Abastecido com os zezos Deixa eu dar um tapinha nele aqui Coisa linda Ladinho aqui Que o bichinho atacou Um popozinho Abastece 100% Reabastece 100% Deixa eu ver aqui o negócio Ah, pega esse aqui Pega um pouquinho Vambora Ih, tá peladão Ó, pouca vergonha Só tô salvando esses carros aqui Porque eu sei agora Que tem um lugar Que eu posso deixar eles Né, que é a nossa base Chegou Deixa eu abastecer aqui, né Abastecer 100% Bateria tá ok Esse aqui precisa de um tapinha Dói um tapinha Não dói No popozinho 100% Vambora Deixa eu ver se ninguém Atacou esse aqui 100% Cheguei Bora fazer essa entrega Do gás aqui Que não sai nunca, né Pelo amor de Deus Espero não encontrar Nenhum carro bom No meio do caminho Vambora Não tem nenhum Bombeiros aqui também Que triste Nossa senhora Que isso Cheguei em São Leopoldo Tomara que tenha Um negócio que eu preciso aqui Pá Recepção de boas-vindas Muito obrigado É nóis Deixa eu ver aqui Eu nem sei o nome da cidade São Gonçalo Sabia que tinha alguma coisa errada Ai 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 Sai 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 Pagabundo Oh Oh Sai E hora da verdade Será que vai ter Ou será que não vai ter Eu acho que vai ter Viu Ai ai Caraca Outro blowtort E não tem Não creio Vim até aqui Pra isso Mesmo atirando na cabeça O pessoal não tá Ah o Cachos morreu pelo menos Só vou dar uma olhada por cima Não vou nem catar item Eu quero um itemzinho Em específico Eu tô vendo Se eu acho por aqui Mas aparentemente Vou levar esse aqui Que legal pra base Eu não estou achando Aquele item que eu quero Pegar esse aqui né Deixa eu dar uma olhada aqui Se você tem alguma coisa Ai Vagabundo Que susto Tem zumbi lá em cima Tá Tem um zumbi aqui Oxi Caiu Avengers Agora você sabe De onde que vem Avengers né Quem viu uns dois episódios atrás Quase quebrei o pezinho Vambora Nada aqui pra gente Mas não abre a volta Volta e volta Volta Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Que é o te dar mais lindo Nossa jornada aí ó Que isso Melhor easter egg desse mapa Ai caiu do caminhão Apaga Beleza Vamos lá Nossa a gente vai ter que atravessar isso aqui na raça Vou ativar o modo ninja Que a gente vai chamar a atenção de todo mundo Quero nem saber Só vamos Pô jipe Aí tu me quebra né Nossa O que que é aquilo ali Caminho de bombeiro velho Nem lembrava mais Ó O coração apertou de novo 34% Preciso de um kit médico Pra minha sorte eu tenho um kit médico Vim catar uma máscara de gás E falaram que tava aqui me esperando Cadê Cadê Me dá uma máscara de gás por favor É gente Tem máscara de gás não viu Nossa velho Vou tentar fugir aqui pelo bonzinho Será que eu consigo? Passou 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 Tipo assim Esse mapa foi um dos mapas que mais me deram sorte Mas em relação a essa parada da máscara de gás Caramba meu amigo Não sei se eu que tô indo nos lugares errados Ou se eu que tô dando realmente azar Tá difícil hein Ah Vai dar um trabalhinho Mas eu vou fazer um resgate de dois veículos Neste exato momento Só vamos A parte ruim aqui só vai ser passar No meio desses zumbis que tem aqui né Eu esqueço que tem uns zumbis aqui Uma horrível Será que eu consigo? Não Eu vou ter que reduzir muito a velocidade Tem muitos zumbis Modo ninja cantou nervoso aqui agora Tá limpinho Eu acho né Deixa eu ver Tá Tava quase limpinho Tava quase Mas o importante que deu pra passar Nossa Vou tá na raça agora Vou voltar nadando Só pra não ter que passar pelos zumbis de cima Que trampo Que tá atravessando isso aqui no nado Meu Deus do céu Cadê minha lanterna Tá tudo escuro Eu enxergo Mais nada Cadê os carros Aê Nasci do lado Vou salvar a primeira polícia né Botar respeito Eu vou me arrepender muito disso Mas eu não vou frear naquela parte Eu vou passar com tudo E com o Sirene ligada Hashtag duvido Só vamos Passou o primeiro Passou o segundo Deu ruim Deu ruim Deu ruim Deu ruim Sai 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 Solta Solta Nossa senhora Desliga Desliga o Sirene Desliga o Sirene Deu ruim Deu ruim Deu muito ruim Vambora Sorte que o restante Inoveu a gente Nossa Vomitou lá no rio Poluiu o rio Veículo Entre é com sucesso Apaga a luz Pra não dar ruim Vambora Nossa Atravessar tudo de novo Socorro Deveria ter uma cordinha Pra amarrar no carro Que sair puxando Ia ser muito bom Vou nem parar Vou passar correndo Sai da frente Uh Pulei Tô chegando Por cima Acho que foi mais rápido Que por baixo Muito mais rápido Vamo lá Cheguei no carro Eu não vou fazer aquele abuso De novo Porque esqueci que corre O grande risco Do zumbi jogar o carro Lá dentro da água E eu não quero perder Esse carro aqui não Esse carro aqui Ele é muito bom Ele é muito rápido também Olha Ai Nossa Caí no rio Não No rio não No rio não Foi quase Foi muito quase Meu Deus Vamo devagar Que esse carro é muito rápido Caraca velho Caí com o carro da ponte Que triste Sobrevivi Isso que importa Não matei todos os zumbis Mas eu acho que dá pra passar Vamo lá Confia Hashtag confio Quase 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 Vamo 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 Desce Ai meu Deus Nossa Se ele não bater Esse aqui Ia dar muito bom A gente já tava Lá em casa É muito rápido Esse carro Quase deu ruim Mas deu bom Chegamos Em segurança Em segurança Foi o melhor resgate De carro que eu já fiz Na minha vida Não aconteceu nada De ruim Por sorte Que nós é bom No nosso serviço Mas galera Deixa o gostei Que é muito importante Se é a sua primeira vez Se inscreve Não esquece de marcar O sininho Pra receber as notificações Vídeo todo dia Às 16 horas e 45 minutos Já marca na agenda Pra não esquecer Não ficar dependente De notificações Porque esse vício é horrível Então fique dependente De notificações Pequeno gafanhoto E não deixe de conferir Todos os outros vídeos Caso você tenha perdido algum Muito obrigado mesmo Você que assistiu até aqui Por enquanto é só A gente vai no Néas E nos falamos Nos próximos episódios Então até o próximo dia Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo E partiu Transcrição e Legendas por Quintal Transcrição e Legendas por Quintal Legendas por Quintal Tchau Tchau